Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje é para responder algumas perguntas que muitas pessoas fazem para a gente com relação ao visto EB2. Visto EB2 que tem se tornado muito comum entre brasileiros, muitas pessoas falando, muitas pessoas aplicando, algumas pessoas aplicando da forma correta, outras aplicando da forma incorreta, alguns tentando economizar, fazer o verdadeiro jeitinho brasileiro para dar a sua economizada ali no meio de campo e acaba tendo mais problemas. A gente tem visto muitas coisas acontecerem e eu quero trazer aqui para vocês, porque na semana passada eu tive uma conversa com a minha sócia e ela me trouxe algumas questões que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. Vamos lá, 5 razões pelas quais a gente vê os brasileiros cometendo os mais erros na hora de aplicação dos seus vistos EB2 e obviamente isso acaba levando a uma possível negativa. Então vamos lá, eu vou tocar um por um aqui para vocês e vou conversar de uma forma bem simples para vocês entenderem. Definição da estratégia, aonde você vai aplicar esse visto e por que você vai aplicar esse visto nesse determinado lugar. Às vezes as pessoas falam, não, eu quero aplicar esse visto do Brasil. Ah, mas está demorando, o Brasil está numa crise, agora eu quero me mudar para os Estados Unidos. Você mudou totalmente a sua estratégia, né? Porque se você começar um processo no Brasil, você vai fazer esse processo para os Estados Unidos, você vai ter que fazer um ajuste de status. Como que vai ser feito esse ajuste de status se não foi planejado no processo, não está no seu business plan, o seu plano de ação, o timing do seu plano de ação. Tem uma série de coisas ali que precisam mudar. Quando você faz a aplicação desse processo estando no Brasil, você tem um planejamento de execução daquele seu business plan ou do seu personal plan. Quando você aplica dos Estados Unidos, você tem um outro timing de aplicação, de realização daquilo. Então tudo pode mudar. Quando as pessoas acabam atropelando esses passos ou acabam permitindo que uma coisa se misture com a outra, você acaba tendo aí sim uma dor de cabeça no meio do caminho, que pode vir uma pergunta numa RFE, que pode vir a dar um determinado problema. Segundo ponto que acaba dando bastante problema aí. A definição do business plan. O que fazer? Muitas pessoas vêm conversar conosco, falam assim, olha, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um fisioterapeuta, eu sou um advogado. Tá bom, mas o que você vai fazer nos Estados Unidos? O que a sua licença, a sua habilitação permite que você faça nos Estados Unidos? Um médico, por exemplo, pode seguir para a área de pesquisa, pode seguir para a área de educação, pode seguir para a área de troca de tecnologia, de troca de informação. Ele pode não poder fazer uma cirurgia, mas tem uma série de coisas que ele pode fazer, assim como engenheiro, assim como advogado, assim como fisioterapeuta e muitos outros profissionais. Mas qual vai ser a sua área de atuação? Ela vai estar de acordo com a sua formação, com o mote principal de aplicação do seu processo? Às vezes não. Às vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, olha, eu sou um médico, mas eu quero abrir um card dealer nos Estados Unidos. Esse é o mote do seu processo? Não. Então você não pode abrir um card dealer nos Estados Unidos porque não tem nada a ver com a sua qualificação pessoal que você está usando para aplicar o seu EB2. Então esse é um grande problema que as pessoas se esquecem, que às vezes ela precisa entender que a forma de atuação dela precisa estar ligada à profissão dela, à atuação dela. Que não existe, não tem problema nenhum você não ter a licença para fazer uma coisa. Você não vai fazer aquela coisa, você pode fazer outra. Você pode ter uma transferência de tecnologia, pode fazer uma pesquisa, pode escrever um livro, você pode escrever um... fazer um... de repente uma pesquisa mundial ou alguma coisa nesse sentido que pode sim, dentro da sua habilitação, servir como forma de atuação. Então você precisa prestar muita atenção nisso na hora de fazer o seu processo. Terceiro ponto. Esse é o meu favorito. Esse é o que eu falo sempre para os clientes meus, da Cris, de todos os meus sócios. Eu sempre falo a mesma coisa. Geralmente eu falo isso na primeira reunião. Você precisa controlar a sua ansiedade. Advogados não sabem lidar com a ansiedade. Eles não podem lidar com a ansiedade. E às vezes o cliente quer transportar para as costas do advogado toda a ansiedade, toda a insegurança, toda a incerteza que ele tem dele próprio. Não é do processo. O processo está lá, está andando, está perfeito, está rolando normalmente. Obviamente tem o timing do processo. Mas a pessoa cria expectativa. Ela quer mudar. Ela quer sair. Ou alguma coisa na vida dela está consumindo que ela precisa sair daquela determinada situação. E ela transfere isso para cima do advogado. E isso é péssimo. Porque quando você transfere a sua ansiedade para cima do advogado, o advogado vai agir com ansiedade no seu processo. E é tudo que você não quer. Então a melhor coisa que você pode fazer é controlar a sua ansiedade. Eu sempre falo para os nossos clientes. Nós somos advogados. Nós somos psicólogos. Nós não sabemos como lidar com esse tipo de sentimento. Ah, mas eu preciso de uma informação. Às vezes a informação você já tem. A única coisa é que você quer escutar alguma outra coisa diferente. E às vezes a gente não consegue falar. Então a coisa mais importante dentro de um processo de imigração, seja ele de qualquer visto, seja ele para onde for, para qualquer país, onde quer que você esteja, o mais importante é você controlar a sua ansiedade. Deixa a coisa rolar no tempo dela. Se você escolheu um profissional, você tem razão para confiar naquele profissional. Deixe esse profissional fazer o trabalho dele. Um outro problema que acontece muito, muito, é as pessoas começarem a se comparar. Então eles pegam vídeos na internet. Vocês podem ver que eu não faço vídeos com clientes nossos. Porque eu já aprendi lá atrás que quando você compara uma situação com a outra, você só gera ansiedade nas pessoas. Cada um é um. Cada um tem um perfil. Cada um tem um currículo. Cada um tem uma forma de aplicação de processo. Cada um tem a sua estrutura processual e cada um tem a sua história processual. Cada estratégia é diferente. Cada processo pode ir para um lugar diferente, com um tempo de processamento diferente. Isso muda absolutamente tudo. Então não fique se comparando com ninguém. Não ache que o processo de um andou mais rápido do que o seu, ou que o seu está andando mais rápido do que o outro, ou que o outro recebeu um documento que você ainda não recebeu e você aplicou um dia antes do que ele. Não faça esse tipo de comparação. Porque as pessoas são diferentes, os processos são diferentes. Os agentes que analisam os processos são diferentes. Os consulados são diferentes. A embaixada é diferente. Aí o SIS é diferente. Cada um trabalha de uma forma diferente. Então não se comparem e controlem sempre a ansiedade. Outro problema que a gente vê acontecer muito são as pessoas que fazem, principalmente as pessoas que fazem, ajuste de status dentro dos Estados Unidos. Elas entram dentro dos Estados Unidos e aí ficam uns 90 dias e pedem o ajuste de status. Ou seja, para receber o combo card, para receber o EAD, que é o cartãozinho cor-de-rosa, que dá autorização de trabalho e viagem temporária para vocês, que vai dar o social security para vocês. As pessoas querem pegar o documento, mas elas não querem começar a colocar dinheiro no empreendimento que elas escreveram no processo dela como um business plan. Então o que acontece? A pessoa entra, pega aquilo e fala, o processo ainda não está aprovado, então eu não vou gastar dinheiro, eu não vou colocar o meu dinheiro em risco enquanto eu não vier aprovado, eu não vou demonstrar boa fé para os Estados Unidos enquanto os Estados Unidos não demonstrar boa fé para mim. Pensamento totalmente errado. Mas o que acontece? Essas pessoas pegam o seu combo card e vão trabalhar em coisas totalmente diferentes. As pessoas vão trabalhar no Uber, as pessoas vão trabalhar como entregadores, as pessoas vão trabalhar com coisas mais simples para que elas não tenham gasto, tenham a renda, mas que não façam o investimento que elas se propuseram no processo até que o processo seja aprovado. O que acontece? Na hora que vem uma RFE, você está recebendo esse dinheiro, esse dinheiro você precisa declarar. Na hora que chega uma RFE, essas pessoas declaram que elas receberam dinheiro e aí precisa juntar o seu tax return. Na hora que junta o seu tax return, você recebeu dinheiro do Uber, sabe o que vai acontecer com o seu processo? Vai ser negado, porque eles vão ver que você está fazendo um trabalho totalmente distinto daquele que você se propôs a fazer e eles vão imaginar que na hora que você pegar o seu green card é o trabalho que você vai fazer, ou seja, aquele seu business plan, ele é falso, ele não vai ser executado, ele não vai ser cumprido. E esse é um grande problema. Então, quando você resolver pedir o seu ajuste de status, quando você resolver pedir o seu combo card, fique dentro da linha na qual você se propôs a fazer. Se você quer uma autorização provisória de trabalho, trabalhe na área na qual você se propôs a defender, que você se propôs a fazer. E isso vai fazer com que eles enxerguem que você tenha boa fé, já começou a empreender, já começou a fazer, já começou a dar sequência no seu projeto e com certeza absoluta, eles vão enxergar seu processo com olhos muito diferentes. Um outro grande problema, o último agora, que eu falo para vocês, o quinto, é o fato das pessoas quererem, elas começam o processo no Brasil e entram nos Estados Unidos. Na hora que elas entram nos Estados Unidos, elas precisam ficar 90 dias para fazer o ajuste de status. Eu sempre digo para todo mundo que me pergunta, quando eu entro, ah, mudei de ideia, quis fazer um processo nos Estados Unidos. Você vai entrar com que visto? Ah, vou entrar como turismo. Não, você não vai entrar como turismo. Você vai chegar na hora ali da entrada e vai dizer para a gente de imigração, a verdade, olha, tem um processo que está andando, meu advogado é a Chris Lee, esse processo está com ela, está aqui a córpia da minha 797, eu resolvi vir para os Estados Unidos para iniciar a implantação do meu projeto. Então, o senhor, a gente, vai decidir o que o senhor vai fazer. Eu vou fazer o ajuste de status dentro dos Estados Unidos, é um direito que você tem. Eu vou fazer o ajuste de status dentro dos Estados Unidos, está aqui o meu processo, o senhor vai decidir. O senhor vai decidir que eu vou entrar como, estou indo para fazer um negócio, eu vou entrar com o B1, eu vou entrar com o visto de negócio, minha família entra com o B2, que é o visto de turismo, o senhor vai decidir. O agente vai ver a sua boa-fé, vai relatar aquilo no sistema dele que você disse a verdade. Na hora que vier a sua RFE, eles já têm essa informação. O grande problema é quando vem uma RFE perguntando por que que a pessoa entrou nos Estados Unidos no dia tal, no aeroporto tal, na hora tal, e disse que ela estava vindo para ver o Mickey. Quando, na verdade, ela tinha a intenção de ficar mais do que os 15 dias, ela queria ficar os 90 para poder fazer o ajuste de status. Então, tome muito cuidado quando vocês fazem algum tipo de processo. Não se atropelem no meio do processo. Tenham sempre uma conversa muito aberta, muito franca com o advogado que está fazendo o seu processo. Ele vai saber orientar você de acordo com aquilo que ele faz, de acordo com aquela informação que você vai ter que dar e principalmente com a boa-fé que você precisa ter dentro dos seus processos. Não minta na imigração porque eles vão registrar isso. Tudo está sendo registrado e eles vão reportar isso no seu processo e vão fazer essa pergunta de uma forma muito objetiva na RFE sem que você consiga responder, colocando o seu processo em risco. Era isso que eu queria falar para vocês. Tem muitas outras coisas que a gente pode falar aqui, mas eu acho que essas são as cinco principais que a gente vê mais acontecer. Espero que sirva aí de dica para vocês. Grande abraço, boa semana, fiquem com Deus. Obrigado.